Na aventura de hoje, a Arlequina, namorada do Homem-Aranha, vai acabar vendo algumas mensagens comprometedoras no Whatsapp dele. Será que ele vai se dar mal nessa? Fica no vídeo até o fim pra conferir. Tá, ok. Respondendo a mensagem da Danissinha. Aqui, ok. Hum, é que cunha não. Ai, ai. Aqui, aqui. Ótimo. Beleza, beleza. Tá, minha namorada Arlequina, ela só não pode ver o que eu tô mexendo aqui, senão eu vou ficar entrincado. E ela vai descobrir os meus maiores segredos como o Homem-Aranha. Ai, ai. Tudo bem? Aqui. Ótimo. Vou mandar essa mensagem. Vai se agarrar aqui. Ok. Deixa eu mandar um áudio. Por que que você... Ah, olha só. Olha lá. Olha lá. Cuidado. Aqui na academia, hein. Aqui, ok, manda pra ela. Legal. Ai, ai. No sentido da areia tá pitando, ela deve tá chegando. Calma aí, deixa eu mexer mais um pouquinho. Aqui. Ai, tirei, tirei, tirei. Ainda bem que deu tempo. Por que que você tirou aquilo da tela? Oi, amor. Não, eu tava resolvendo alguns problemas do trabalho junto com os Vingadores, sabe? Como é, né? É, vida de herói. Tony Stark, Tony Stark, Capitão América. Todo mundo encheu no meu saco. Por que que tá travado e não consigo mexer? Ah, é porque eu bloqueei a tela. Ah, eu tô de olho em você, hein. Eu acho que você tá fazendo alguma coisa escondida de mim. E se eu descobrir, vai acontecer isso. Ai, meu Deus. Olha só, amor. Você tem que ficar mais tranquila. Você tá muito nervosinha. Deixa eu dar uma deitada aqui. Ah, o que tá acontecendo? Ai, calma aí, amor. Meu Deus do céu. Tá encabirotado. Ai, ai, graças a Deus. Tô deitada aqui, tô dando uma relaxada. Porque essa vida tá muito complicada, amor. Sabe o que eu precisava agora? Uma massagem nas costas. Precisa de um cuspe nessa cara, seu nojento. Escuta minha cara, volta aqui, Anaquina. Por que que você tá fazendo isso comigo, amorzinho? Porque você tá me enganando e eu tô sentindo o cheiro de mentira no ar. Quer saber? Eu vou comprar roupas no shopping. Não, não vai comprar roupa, não. Porque a gente já estourou o limite do cartão de crédito. Graças a essas granadas de gás acrimogênio que você ficou comprando por causa do menino. Aquele seu enamorado idiota. Sai do meu carro. Eu quero ir embora. Eu vou comprar roupa no shopping. Nunca. Volta aqui, Anaquina. Droga. Mulheres. Pelo menos ela não olhou meu WhatsApp. Vamos, vamos, vamos. Eu vou pro shopping. É pro shopping mesmo que eu vou, é? Eu estou aqui atrás da nossa casa porque eu vou subir ali. Vou molhar o notebook porque eu tenho que dar uma olhada no WhatsApp do Homem-Aranha. Porque com certeza ele está mentindo pra mim. Agora eu vou dar a volta na quadra. Que ele vai ver o que é bom pra tosse. Ai, eu vou deixar o carro na casa do vizinho pro Homem-Aranha não desconfiar. Pronto. Ai, eu não consigo sair pela outra porta que tá quebrada essa porta. Eu tô vendo ele ali. Ai, eu estou sozinho agora. Mas ainda bem que ela não viu as mensagens. Ainda bem. Mas mesmo assim, eu não gosto que ela vá no shopping. Ela vai estourar o meu cartão de crédito. Ah, peraí. Ele acha que eu tô no shopping. Ai, deixa eu passar correndo. Pronto. Agora eu vou diretamente no WhatsApp dele espionar pra ver essas tal de mensagens que ele falou. Ah, aqui, aqui. Agora. Aqui. Desbloqueei essa preula. Agora eu vou poder ler todas as mensagens que tem aqui. Mensagem da Gwen? Mas ele terminou com ela faz um tempão. Ai, que dor de cabeça que já tá me dando vendo essas mensagens. Hã? Ravena? Meu Deus! Eu vou ter um enfarte. Eu vou ter um enfarte no coração. Eu sou a minha aleta me traindo. Ah, mas ele vai ver. Ele vai ver o que vai ser bom pra tosse. Vou quebrar esse computador nojento. E ele nunca mais vai mandar essas mensagens pra vingador nenhum. E agora eu vou quebrar a cara dele daquele lambisgóio nojento. Volta aqui. Ah, então é melhor eu voltar pra casa pra continuar conversando com as gatinhas. Ah, ah, não. Ah, alequina, desculpa. Não é nada do que você tá pensando. Toma lá. Ai, ai, ai. Desculpa. Eu vi todas as suas mensagens. Da Gwen. Como que é? Da rafina de todas. Toma. Não, não me bate, por favor. Como é que você viu? O que que aconteceu? Eu haqueei o seu computador e eu consegui ver as mensagens. Toma. Para com isso. Alequina, desculpa. Não é nada do que você pensa. Volta aqui, homem-aranha. Eu vou te dar uma cabaçada de pão. Toma. Eu juro, eu juro. É porque eu não consegui me controlar. Foi uma mão no volante e outra no carinho. Ai. Ah, você não viu o carinho. Vai ver a surtada agora, te atropelando. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Atropela, não. Atropela. Ah. Ah. O salto da morte agora. Você vai soltar o carinho no seu inteiro. Eu falei, por favor, para com isso. Calma, meu. Eu vou me desambarrou. Calma aí. Aqui. Ah. Ah, droga. Não é que eu fiz o caceta, seu nojento. Agora nós nunca mais vamos... Eu falei para você parar com isso. Ai, pelo amor de Deus. Para com isso. Eu estou de saco cheio. Eu já não estou aguentando mais. Eu falei para você. Não é nada do que você está pensando. Não é nada disso. Não é nada. Eu estou de desculpa de sempre, seu nojento. Ah. Ah. Para. Ah. E a última passada. Toma. Ah. Ah. Droga. Eu não deveria ter feito nada daquilo. Mas aquilo... Ah. Pera aí. Eu não lembro de nada. Por que será que eu estava atraindo a minha namorada? Eu acho que eu fui amaldiçoado. Ah. O meu plano deu certo. Ah. O Homem-Aranha está apanhando pela bisgóia da renequina. Iha. Agora sim. O plano da bruxinha reconquistar o Homem-Aranha vai dar certo. Deixa eu falar com ele. Isso não é certo. Eu nunca faria isso. Eu sou do bem. Eu nunca tra... Ah. Homem-Aranha. Parece que você está chorando. Ah. Eu estou chateado. Avena. Eu acabei de perder a minha namorada. E eu acho que a culpa não foi minha. Alguém me amaldiçoou para eu trair ela. Ou aquela simplesmente lambisgoia odeia você. Eu acho que é isso. Vamos lá em casa tomar um chazinho. Ah. O quê? Vamos lá em casa tomar um chá. Um chá de camomila. Isso vai te tranquilizar e fazer esquecer essa dor de cabeça. Ah. Eu não quero não, Ravena. Muito obrigado. Qual é o que eu quero ir? Ai, meu Deus. Como o Homem-Aranha está chica? O Homem-Aranha está pitando para você. Isso significa que você é uma ameaça para mim, Ravena. Foi você que me enfeitiçou e estragou a minha namorada e o meu relacionamento. Eu não engano ninguém. Você nunca irá me pegar. Toma. Toma aqui, Ravena das Trevas. Eu já sei qual é a fraqueza dela. A fraqueza dela é ser atropelada por um carro escuro de cocô. Não, 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 não. Não, estou aqui atrás. Agora eu vou fazer o Levenkart. Levita, calma. Prontinho, agora ela vai voltar a ser a ravena normal. Homem-Aranha, o quê? Onde eu estou? Ai, meu Deus. Me enganaram. Eu fui enfeitiçada. Você tinha virado a ravena das Trevas. Você tinha me amaldiçoado. Mas agora é só... Sim, agora é só eu pedir perdão para minha namorada e vai ficar tudo bem aqui. O quê? Olha aqui. Eu acho que eu descobri uma coisa. Quem fez isso com a gente? Quem? Eu tenho namorada? Galera, essa aventura foi muito divertida. Eu dei muita risada com o Homem-Aranha apoiando na sua namorada. Eu espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.